Tô voltando, hein? Tô voltando com o Open Bar ao vivo aqui na Diário Mais, especialmente pra você que tá em casa, né? Tô recebendo aqui então o barman Pedro Paulo e Felipe Montenário. Tá ali quietinho, ó. Ele não tá nem querendo falar muito não, mas já já vou perturbar ele pra falar mais um pouquinho, né? Da Elegance Bar e Festas. E aí lembrando que essa galera aqui tem a fanpage, tá? Já já vai aparecer ali pra vocês. É só você colocar lá Elegance Bar e Festas. E tem também o Instagram. Instagram eu nem sabia. Vou lá tucar o Instagram também. O Face do Instagram. Mesma coisa do Face. Pra você ter outras fotos, enfim, outras coisas que você pode dar uma olhada. De repente você tá pensando aí em fazer algum evento, tá sem ideia, pode procurar a fanpage, dá sua curtida lá, deixa o seu recadinho, vai procurar nas fotos. Tem muita coisa bacana, né? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Me chamaram aqui pra abrir o bar, né? O Open Bar aqui pra derrubar esse monte de copo. Mas aí a gente tem um videozinho que eu vou pedir o Alex pra colocar pra vocês verem como é que deve ser feito. Se eu vou conseguir copiar, eu não sei. Mas vamos colocar no ponto ali pra vocês verem. Viu? É aquilo. O noivo pega... É sempre o noivo e a noiva ou a noiva? Um dos dois? Pode ser um dos dois. Sempre um escolhe um ou outro que tá mais tranquilo. É. Ai, a gente vai escolher os diversos aqui. Tá vendo o negócio pra não quebrar? A gente, produção, a gente tem esses copinhos aí pra devolver pra ele, porque aí eu vou quebrar tudo. Fico preocupada. Dá um toquezinho ali. Dá um toquezinho. Já bota, mistura tudo que tem que misturar. Já mistura tudo e bebe. E bebe. Eu vou provar. Não vou beber tudo, eu vou provar. Então vamos lá? Vamos lá. Eu juro pra você, eu tô tensa aqui. Pra dar a volta aqui? Vou dar a volta aqui então pra abrir esse negócio. Ó, o microfone tá aqui, tá gente? Não tô gorda não, por favor. E aí, ó, como é que a gente faz agora? Fala no microfone aí, me explica agora. Felipe vai me explicar aqui como é que é. Você só vai dar um toquinho aqui e outro aqui. Vai misturar tudo, só provar depois. Então, peraí, tem que ser um de cada vez? Pode ser um de cada vez, mas conjunto. Sem curva nenhuma não, né? Não, não. Tá, sem curva. Gente, é sério, eu tô tremendo de perto. Vou quebrar o copo. Vou quebrar o copo do... É sério, ó. Ó. Pode dar um toque. Dá um toque em cima dele, na pontinha. Aqui assim? Isso, na pontinha. Fazer assim? Igual do menor? Isso. Não tem que tá mais pra cá, mais pra cá não? No meio mesmo? Pode bater em cima, na ponta dele. Ai, gente. Com força ou devagar? Aí é você que dá a proporção da força aí. Quanto mais força, mais rápido ele cai. Quanto mais força, mais rápido. Ai, seja o que Deus quiser, hein? Posso ir, Gilberto? Vou, hein? Tô tremendo, gente. Gente, olha o que eu consegui fazer. Vai no outro também. Vai entrar pra história de vocês. Olha o que eu consegui fazer. Gilberto, vem aqui. Ele não mistura. Pedro Paulo, isso já aconteceu antes? O copo não virou. Ele entrou. Os copos entraram aqui, gente. Não, mas ele entra mesmo. Fica em pé mesmo. É pra cair em pé. Mentira, sério? É pra cair em pé mesmo. É pra cair dentro do copo. Ah, eu achei que ele caísse assim. Não, não. É um dentro do outro. Então tá certo? Tá certíssimo. Aí o negócio misturou? Misturou. Você pode bater no outro ainda. Tem mais uma carreira. Meu Deus, tem mais um aqui pra eu arrebentar o negócio. Vamos lá. Aí eu bato mais pra cima. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Só bato em cima. Vamos lá, gente. Abrindo o open bar aqui do Diário Mais. É isso? É isso. Ai, gente. Eu achei que eu tivesse... O pessoal se assusta, mas é facinho. Esse aqui é de quê? Esse é um licor de chocolate com vodka. Licor de chocolate com vodka. Agora eu vou provar, tá, Gilberto? Ué, tem que provar. Então deu certo, ó. Deu certo? Ou não deu certo? Esse aqui, licor de chocolate com vodka. Deu certinho. Deu? Mentira. Você tá me enganando. Não, não tô enganando, não. Esse aqui, então, ó. Chocolate com vodka, que eu meti o copo aqui dentro, dando essa burdoada aqui. Depois eu vou ver se eu quebrei os copos do Pedro e Paulo. Gostou? Hum, cheiro bom. Aí mistura a bebida, aí o pessoal bebe. Mistura a bebida e tem que virar. Tem que virar. A graça é essa. Geralmente bebe uma só, meio. Esse azul é de quê? O azul é o licor de Curaçal Blue. Ah, o Curaçal Blue. Olha que legal. Azulzinho. Eu gosto desse azul, hein? Isso aqui é uma delícia. Muito gostoso. Não vou sair daqui bêbada, não, gente. Calma. Esse é mais forte. Mais forte. Esse é mais forte. Mas é uma brincadeira legal, né? Legal. Que é pra galera já ficar... Posso voltar pra lá? Posso? Então, não quebrei nada. Achei que fosse quebrar. Ó, gente. Gostei da brincadeira, hein? Então, essa brincadeira tem sempre aí no Open Bar, né? E aí, você tava me falando aqui em off que tem uma novidade muito bacana. A novidade que nós temos, a gente já tá fazendo também, só quando o cliente pede, né? Que às vezes vai muito de gosto, né? De sabor, essas coisas assim, vai muito de gosto. A gente tá com uma novidade de drinks gourmet. O drink, ele vai ser a caipa vodka normal, a fruta normal, só que a gente acrescenta ou manjericão, ou gengibre, ou hortelã. Pra dar um toquezinho bem diferente, né? Entendeu? Ela muda o sabor da bebida e a pessoa não sente tanto gosto da bebida alcoólica, da vodka, ou da cachaça, ou um licor, não importa. Então, é o drink gourmet. Ou esse matinho que você usa, a pimenta, ela muda o sabor da bebida. A pimenta, a pimenta dedo de moça, pode colocar na bebida? Pode colocar, pra quem gosta de pimenta, né? Pra quem gosta de pimenta, né? Porque aí dá um... É, pra quem gosta de pimenta. Uma esquentadinha boa. Uma esquentadinha boa. Então, novidade aí pra vocês, que é o drink gourmet, muito bacana. Já é muito utilizado no Rio e em São Paulo, né? Nas grandes festas aí, a galera já tá usando há algum tempo, né? E chega então pra Teresópolis mais essa novidade pra você, aqui com o Pedro Paulo, da Elegance Bar e Festas. E aí, o que você vai preparar aí pra gente? Porque tem a coisa aqui colorida. Eu vou preparar agora o drink gourmet, que é o do limão siciliano, com a geleia de... Eu gosto de falar fazendo, pode ser? Pode, deve. Vamos lá, bom na massa. É o limão siciliano. Com açúcar mascavo. Ó, já gostei. Pra ser bem natural, tá galera? Que é açúcar mascavo, é tudo de bom. Uma geleiazinha de pimenta, bem pouquinho. Geleia de pimenta na bebida. Só pra quem gosta de pimenta, tá gente? Mas essa geleia é gostosinha, ela não é... Ela não é... Aí não muda nada. Marcelo é igual, drink normal. Normal, como se fosse um caipi vodka normal. Já dá o teor da... Acho que é da... Um bagaço de formar essa calda açucarada. Uhum. Aqui então é o açúcar mascavo com a geleia de pimenta. Isso, a partir daí você põe o gelo. Vamos lá. Ainda tem um... O que você precisa? Uma parte de gelo que eu trouxe. Dá esse aqui mesmo. Ainda tem um monte de coisinha legal. Eu gosto de coisa colorida. Acha ela aí. Ainda tem umas... Acrescenta o gelinho. Acho isso aqui mó barato, ó. Enfeita o copo. Criançada gosta também, ó. Quando tem aqueles drinks de... Só de fruta mesmo, sem o álcool. A garotada gosta. Verde. Aí a gente põe... Vodka normal. Menino, chega. Eu tô trabalhando. Meu diretor já me dá uns 120. Já, já. E Gilberto fica rindo aqui de mim. Pega um minutinho e bota. Bate normal. Ó, isso aqui que eu gosto. Tem que dar essa batidinha clássica, né? Então esse é o drink gourmet, ó. É o drink gourmet. É um, dois. Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Pimenta. Pimenta... É a geléia de pimenta, né? A gente põe a pimentinha pra identificar que é de pimenta. Ih, Gilberto, aí. Ele tem que dar uma foto, ó. Ó. Que coisa mais linda. E o canudinho. E servimos assim. Olha, gente. Uma obra de arte. Deixa eu chegar pra cá. Esse verdinho aqui é o quê? Esse é um licorzinho. É uma mentazinha só pra enfeitar o copo. Olha. E um copo brasileiro, hein? Né? Copo brasileiro. Bem legal. É um drink tradicional, né? Muito bacana. É um drink bonito, ó. Tem uma pimentinha aqui do lado. Pimenta dedo de moça, né? Isso. Que é pra dar um charme. Isso aqui eu nunca soube pra que que serve, não. Você mexeu dozinho de drink. É? Quando ele... Nunca soube. Quando vai diluindo o gelo, misturando a fruta, você desce a fruta ou sobe a fruta pra mexer. Ah, é? Ó, vocês já viram que eu não bebo tantos drinks. Bebe no canudo? Bebe no canudo mesmo. Bebe no canudinho. Bonitinho também, ó. Muito bem apresentável, né? Fica uma coisa bacana também. Uma festa pra tirar foto. A estética ajuda muito, né? Então eu vou provar. Quer provar, Gilberto, no meu lugar? Não. De pimenta não, né, Gilberto. Gente, que delícia. Ah, não pimenta. Não, fica fraquinho. É, ele dá uma picadinha aqui, mas... Mas muda um pouco. Se for uma normal, você sente a diferença, né? Se você tomar essa aí em uma vodka normal. Sem a pimenta, sem o mascavo. Gente, olha. Maravilha. De verdade. Obrigada. Eu tô impressionada. Juro que eu fiquei com medo quando eu vi você colocando aquela pimenta. Falei, gente, pimenta no drink vai ficar um negócio meio... Né? Muito puxado. Mas não. O açúcar mascavo aqui, ele deu... Acho que se fosse com outro açúcar, de repente não ficaria tão bom... Não ficaria, não ficaria. Quanto com o açúcar mascavo, né? Muito gostoso. A pimenta aqui foi só pra assustar mesmo, porque tá... Olha lá, ó, gelainha de pimenta. De verdade, gente. Gelainha de pimenta, botou aqui no drink, misturou. O limão siciliano eu nem vi, você botou o suco, deu as primidinhas? Botei o limão siciliano e macerei. Fiz a maceração da fruta, a fruta inteira. Gente, uma delícia. Deixar eu fico aqui, esse aqui eu vou tomar, tá? Porque é o final assim do expediente, aí já pode, né? Aí pode, né? Muito gostoso. Esse aqui é um drink gourmet, então. Esse é um drink gourmet. E nós temos também o coquetel de fruta, que ele tem a opção de ser com álcool, sem álcool. É o mix de fruta batido, né? Aqui, Gilberto, vou mostrar aqui. É quase que uma vitamina, né? É o mix de frutas. E temos a pina colada que eu fiz também, um pouquinho antes, né? Eu faço com o próprio abacaxi. Tem aí? Tem, tem pronto ali na coquetelheira. É só bater com gelo e servir pra você também. Então, deixa eu provar. Pina colada. O Gilberto tá rindo aqui. Eu vou colocar o gelo aqui também. Não vou ficar de fogo. Ó, vou botar um aqui, Gil, pra você mostrar. Porque a apresentação... Tá bom aqui? Pode ser? Vou mostrar pro pessoal de casa. Acho que a frente é essa aqui, né? A apresentação é super bonita aí, pra você que tem casamento. Tá bom aqui? Tá ótimo. Pra mostrar? Tá, né? Só não bota canuta. Fica uma apresentação bem legal. Esse aqui, então, é a pina colada. Pina colada é opcional. Pode ser com álcool ou sem álcool. Essa aqui tá sem álcool. Sem álcool. Se você quiser, eu ponho álcool nela. Gente, ó, está sem álcool, tá? Se não, vamos dizer assim. A apresentadora é beberrona ali. Tá mamando todas. Ó, sem álcool. Que aí pode ser servido aí, formatura pra criança tranquilamente. Criançada, você amarra também, né? Tomar um coquetel assim, diferente. Ó. É coco, abacaxi? Vou falar os ingredientes já já pra você. E bonito, ó. A apresentação. É coco. Coco ralado, né? Leite de coco, creme de leite, leite com... E abacaxi batido. A própria fruta. E olha, mais uma vez... Esse é sem álcool, tá? Totalmente. A apresentação, que dá uma diferença fantástica. Principalmente pra um evento mais formal aí, como é o casamento, né? Ó, todo ele trabalhadinho. E o diferencial desse... 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 Desse drink, ele... A origem mesmo dele é feita com rum, tá? A pina colada original, ela é feita com rum, com rum, 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 cardíaco. Só que em eventos o pessoal pede, pede bastante com vodka. E como a gente trabalha com bastante bebida vodka, então ela ficou vodka. Eu prefiro vodka do que... Na original também, na versão original dela, ela não leva o creme de leite. Ela fica... O rum quebra o abacaxi junto com o creme de leite e não leva o leite condensado. Aí nós já colocamos o leite condensado pra dar uma adoçada. Então, ó, gente... Com as criançadas, com o pessoal, assim... Vou experimentar. Não tem álcool, tá? Isso aqui a criançada pode tomar. Fica bem legal, ó. Festa de 15 anos. Formatura também, né? Tem muita formatura agora aí de ensino médio. A garotada pode tomar. Vou provar. Eu sou suspeita. Porque eu adoro isso. Com cachaça, né? Com vodka. Com vodka, né? Pé de cana. Ó, a Gilberta me chamou de pé de cana aqui. É porque eu gosto. Com vodka, eu gosto muito. Muito gostosa, muito suavezinha. Obrigado. Criançada aí. Vai ser amar... Gente, tá bom mesmo. Uma delícia. Se quiser melhorar, não tiver... Fica no vinho mais... E rapazinha. Muito bom. Muito bom. Esse aqui, melhor. Vou puxar mais. Esse aqui é chocolate, né? É a calda de chocolate pra enfeitar o copo. Ele vai... Vai descendo e vai dar o dourinho no final. Misturando aqui, ó. E fica bem interessante. Adorei. Mais uma vez, ó. Vou colocar aqui do lado, tá, Gilberto? Gilberto vai fazer uma imagem fechadinha aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Olha, eu achei com um manjericão agora. Esse aqui, então, é o drink gourmet, que eu adorei. Ó, Gilberto vai fazer uma imagem ali fechadinha pra você, tá? E aí, Pedro, com quanto tempo, assim, de antecedência você precisa se programar pra um evento? Nós já tivemos evento muito em cima da hora. Nós fazemos também. Com antecedência, a gente tem um tempo maior pra trabalhar. Esse contato também com o cliente, no nosso caso de casamento, contato do noivo com a noiva, a gente com eles. É muito legal que você vê o perfil dele, o que ele gosta de beber. Porque, geralmente, a noiva sempre gosta de beber uma bebida diferenciada. Ou porque a pessoa viajou, viu a bebida. Eu não tenho no meu cardápio, mas ela, ó, Pedro, eu bebi uma bebida, fui pro exterior e bebi uma bebida que eu gostei. Tal bebida seguinte. Você me fala com a bebida, eu faço a bebida da noiva ou do noivo, sem problema nenhum. A gente tem essa facilidade de fazer. Além de ter o nosso cardápio, a gente também monta um cardápio com a pessoa. Próprio pro evento. A pessoa pode montar um cardápio próprio pra ela. E aí, assim, Felipe, o que você quer? Ah, o Felipe tá atrás do açúcar mascavo ali, ó. Lindo. Uma delícia também. Agora, o teu cardápio, você tem quantos sabores? Quantos drinks? São muitas coisas. Porque a gente tem um... A gente primeiro tem que fechar com o cliente. Porque se eu chegar pra uma festa de 200 pessoas com muita opção de drink, a dinâmica de trabalho, ela me atrapalha. É diferente, é. É igual a gente, hoje, trouxe aqui algumas caipi vodkas. Caipi vodkas, geralmente, no evento, a gente trabalha de sete a nove tipos de frutas. Então, se chegar nove pessoas, cada um pedir uma fruta, já são nove caipi vodkas. Então, pra dar uma dinâmica, assim, melhor pra estar trabalhando, é melhor você reduzir um pouquinho o cardápio. Mas o cardápio, ele é muito extenso. O que a gente tem, que trabalha muito em casamento aqui em Teresópolis, é a pina colada, essa que você viu, o mix de fruta que a gente já vai fazer. A caipi vodkas, que a gente trabalha aí, tem mojito também, tem o sexo on the beach, tem a lagoa azul, que o pessoal também chama de blue lago. É muito, são muito, é muito drink. Tem muita coisa diferente, né? A carta é muito extensiva, muita coisa diferente, e vai de acordo também com o gosto do cliente, né? O perfil da festa também, né? O perfil, o tema da festa, tudo tem a ver. Hoje, e nosso tempo, ainda tem um tempinho ali, um pouquinho, né? Um pouquinho, dá uma estendidinha aqui. A gente já passou o tempo ali, mas a gente dá uma estendidinha. Hoje merece, né? Afinal de contas, os meninos capricharam aqui. Ah, então, os meninos capricharam aqui no Open Bar. Hoje, qual seria o drink que você acha, assim, que é o que sai mais? O que sai mais hoje, em relação a drink batido, é o coquetel de frutas. Coquetel de frutas. Em relação a caipa vodka, é o morango. Morango? É, a caipa vodka de morango é a que mais sai. Ah, a galera adora, né? Minha amiga, lembrei da minha amiga, Alessandra Guimarães, ó. Beijo pra você. Tá fascinada aí na caipa vodka de morango, né? Eu continuo preferindo a de limão. Limão, limão, não é limão silêncio, não, tá, marido? Limão, como chama esse limão? Taiti, né? É o limão taiti, o tradicional. Eu continuo preferindo o tradicional, mas é bacana. Ali vai sair, então, o quê? Ali vai sair uma caipa vodka, abacaxi com hortelã. É gourmet? É gourmet também. Caipa vodka, gourmet. Abacaxi, hortelã e gourmet. Ó, gente, é gourmet, caipa vodka, gourmet, pra ficar chique aqui o negócio. Com certeza a sua festa vai bombar. Pode, bom, a gente. Então, vamos lá que o Felipe, ó, tem sempre uma decoração pra ficar legal, né? É calda de chocolate? Chocolate. Abacaxi com hortelã. Abacaxi com hortelã e vodka. E vodka e um chocolatezinho ali pra dar uma gracinha. Ah, vamos colocar o telefone dele na tela? Pro pessoal de casa, que a gente já tá quase se despedindo. Só dá uma correção aí, Nina. O WhatsApp é o 9742. Ah, o WhatsApp é o outro? Esse telefone que tá aparecendo, então, é só telefone mesmo? Só o telefone. Só o telefone. A gente não colocou aí na tela pra vocês? Se não ia confundir a galera? Mas o WhatsApp deles é o 974524207. 974524207 é o WhatsApp. Eu vou repetir, 974524207 é o WhatsApp. E esse telefone que apareceu na tela pra vocês, vou pedir pro Alex deixar congeladinho ali, pro pessoal anotar quem quiser, é o telefone celular que você pode entrar em contato com o Pedro Paulo. Tá? Lembrando que tem a fanpage lá, é Elegance Bar e Festas. E o mesmo endereço você também pode encontrar lá no Instagram e tem um monte de foto bacana pra você curtir, tá? Eu ia falar com eles também, né? Vamos lá. Ó, gente, para tudo. Olha que coisa mais linda. Uma obra de arte. Ó, lindo. Tá com um verdinho aqui no fundinho. Olha, que drink bonito. Esse é o hortelã, né? Colinha do hortelã. Muito bonito, muito bonito. Açúcar mascavo é açúcar mascavo, né? Mas dá um gostinho também. Esse aqui tem álcool, né? Isso tem álcool. Então eu vou devagarzinho aqui, pra Gilberto não dizer que eu sou beberrona, mas a apresentação dele é muito bonita, realmente. Menino, como é que é o nome desse? Esse aí é a caipa vodka de abacaxi com hortelã. É a gourmet, né? Isso. Caipa vodka gourmetizada aí, gente. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado. Muito gostosa. Tem até um produto de abacaxi. Aqui, ó, Gilberto. Mostra aqui, então, pra gente encerrar com esse quadro bonito, ó. Lembrando, aqui, então, é a caipa vodka de abacaxi gourmet. Maravilhosa. Esse aqui é o sem álcool, pina colada, sem álcool. A garotada pode tomar. E esse aqui, maravilhoso, com a pimenta. É o quê? É gourmet também. É gourmet. Esse aqui é o drink gourmet, tá, gente? Novidade aí. Maravilhoso também. Tudo muito bonito, muito gostoso. Menino, para de fazer a coisa pra gente beber aqui. Mix de fruta que não saiu, ó. Nosso tempo tá estourado ali. Corre lá, Felipe, que senão eu vou me tirar do ar. Muito bacana. A gente vai se despedindo aqui com o Gilberto morrendo de rir ali. A gente vai se despedindo aqui do Pedro Paulo e do Felipe Montenário, né? Da Elegance Bar e Festas. Vou pra saideira aqui. É porque toda festa tem que ter a saideira, né, Pedro Paulo? Tem que ter a saideira. Olha que drink bonito. Agora chega, hein, gente? Senão, ó. Olha que lindo também. Mix de fruta com álcool sem álcool. Sem álcool também. A garotada pode tomar, ó. Lindo, lindo. Muito bonito. Com chocolate aqui em volta, ó. Pra ficar legal. E eu vou provar isso aqui pra vocês morrerem de inveja em casa. Gente, esse aqui... Ih, meu lanche. Tranquilo. Muito bom. Morango com o que é? Bastante frutas aí. Tem segredo. Tem segredo, gente. Ó. Vou lanchar aqui. Minha janta hoje vai ser esse mix de fruta aqui de morango. Felipe, obrigada. Amado, é um prazer. Prazer foi meu te receber aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Pedro Paulo, assim, muito obrigada. Principalmente porque a gente sabe que isso aqui dá um trabalho danado. Ele chegou aqui super cedo pra montar o Open Bar aqui. Especialmente pra você que tá em casa. Obrigada pelo teu carinho, tá? Eu que agradeço. Pelo seu também. Assim, tô realmente encantada com o teu trabalho. Muito bom. Todos os drinks. De verdade, gente. Muito bons. Que você tenha cada vez mais sucesso ainda. Muito obrigado. Igualmente pra você. Obrigado pelo espaço, né? Eu que tenho que agradecer pra caramba de mostrar um trabalho bacana que a galera pode parar de ficar importando aí do Rio de Janeiro e achar que Terezópolis não tem. Tem sim. E o nome é Elegance Bar e Festas aqui com o meu amigo Pedro Paulo, tá? Muito prazer, então. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Obrigado. Sempre que quiser mostrar um drink diferente, faz o lançamento aqui pra gente. Eu faço o lançamento aqui. Com certeza. Prometo que eu vou treinar esse negócio aí pra na próxima vez ficar 100%. Muito bacana. Obrigada. Muito legal. Nós gostamos muito. Muito bom. Desculpa a brincadeira, tá? Não, tá ótimo. Muito bom. É isso aí, gente. Preciso ir embora, ó. Já tô estouradíssimo ali no tempo. Meu diretor deve estar me matando, né? Mas a gente agora aqui no estúdio vai tomar esses drinks todos aqui em homenagem a você que tá aí em casa. Em homenagem também, ó. Seu Dornelles. Isso aqui é pro senhor. Sem álcool, tá? Um beijo pro senhor. Muito obrigada aí pela sua audiência também. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a gente tem um encontro marcadinho amanhã às 5 horas da tarde ao vivo aqui direto da Diário TV, tá bom? Beijo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí